E aí povão, tudo certo? Bom, estamos aqui para mais um vídeo de Dead Trigger 1 Agora eu vou começar a falar em todos os meus vídeos Pera, travou Pera, recuperei Agora eu vou começar a falar em todos os meus vídeos porque agora eu tô Mais confiante Não falava antes e já expliquei no meu último vídeo porque E vamos logo, dar uns tiros em zumbis Nossa, você gosta de atirar em zumbi? Eu gosto Tá bom, né? Ah, mata Nossa, olha pra essa arma Vocês já viram uma arma que tem o pente pra cima antes? É Isso vai ficar pra cima Ah, tá Pensei que ia continuar a ficar falando E esquecer do jogo Assim, ficar só falando Isso é porque você não viu na minha outra arma Que é mais escroto ainda É Era exatamente isso que eu temia Tira daquele barril, vai Acertou Miserável É, sou miserável mesmo Miserável é essa Espingada de De cano duplo Por que que é cano duplo? Por que que é cano duplo? Nossa, dá pra cortar essa arma em dois Não tá vendo a divisão aqui? Quer dizer, bem no meio da arma Além do mais, é uma escopeta de cano duplo Ou seja, em cada cano tem um gatilho Por que que é cano duplo que essa arma tem dois gatilhos? Tem dois gatilhos? Exatamente O que é que você tem aquele tripé ali? Aquele tripé serve para dar mais conforto quando você atira de cano duplo Mas você já é mostrando quem vai deitar numa situação dessa Fala pra mim Claro que ninguém É, ninguém que você conhece É, só falta mais Não tá mais tão perto assim Não tá mais tão perto assim Tá bom Aí Agora Que missão vai escolher? Essa aqui Encontrar recursos Encontre e tenha combustível A inspeção regular dos geradores Alertar o pouco combustível Nós temos que encontrar mais para pre... Deveu uma queda de energia Olha lá Quando você completar uma missão sem ser ferida Você ganha uma recompensa extra Concentração geral Eu não vou mais falar agora em 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 5 5 6 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 12 12 11 12 8 12 12 13 12 13 14 14 14 15 Tchau, tchau. 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 Achou que eu tava brincando? Ha, não falei mesmo. Tem algumas observações. 1. Você conseguiu fazer double kill com a lúpera. 2. Naquela hora quando eu taquei aquela granada louca que explode. Não funcionou naquela mulher zumbi. 3. Em alguns momentos você jogou de maneira burra. E 4. Faz uma diferença enorme os meus vídeos narrados e os meus vídeos não narrados. Né não? Olha a P90. Vou comprar. E pense que eu vou mostrar agora? Ha, só no próximo vídeo que eu vou mostrar a P90. Bom, espero que tenham assistido até o final. Deixa seu gostei. E inscreva-se no canal. Deixe nos comentários o que achou desse vídeo. E vamos lá. Vamos que vamos. Que o progresso é o progresso. Até logo. Falou. Valeu.